Acessos em a mineradora aqui em Trindade Esse videozinho aqui Mostra aqui Fazer um carregamentozinho agora E pé na estrada Carregar de gesso agrícola Carregar de gesso Ali fica o galpão Eu vou carregar Carregar de gesso Carregar de gesso Carregar de gesso Finalizando aqui o videozinho Carregar de gesso Carregar de gesso Carregar de gesso